Ficou legal Ó, ele pediu pra levar pra lá, Dinei Pra aquela ponta lá, porque senão vai passar raspando no poste ali Não, não tira mais o peso não, seu Dinei Tira não Leva ele lá pra trás, senão vai passar raspando no poste Faz um peso aí Não, não tira não, seu Carlinhos Não tira não É porque se ele virar pra frente, ele não vai ficar legal não Tira essa garrafa Tira aí, tira a garrafa Tira tudo aí Não, vou puxar pra esquerda Ai, cadê a tesoura? Tava na minha mão Faz um peso aí, seu Carlinhos Deixa eu tirar isso aqui e vai embora, tá vendo? Não, mas isso aí não vai tirar não Aí, foi Caralho Caralho Oh, meu Deus do céu Recebe aí, Bogu Ah, eu sei, em qualquer lugar é lugar Depois a gente consegue mais Caraca, cara Obrigada, nossa, nosso Canela, parabéns, hein, Canela Você no maçarico Deu show, hein, garoto Oh, meu Deus Caraca, meu Deus Ficou muito show Caramba Gente, vocês que estão filmando